BBB, Lumena é o retrato do Brasil que surtou. De todos os participantes do BBB21, poucos como Lumena nos ajudam a entender o que está acontecendo na alma do brasileiro nos últimos anos e que nos emparedou nessa encruzilhada que aos poucos vai consumindo todas as nossas energias, de modo que a gente vai vendo a luz do final do túnel ficar cada vez mais distante, mas não encontramos forças para reagir porque nos sentimos cada vez mais sós. Mas o que é a Lumena para além da Lumena do BBB? Ela é o retrato de um Brasil que estava destinado a uma vida de escanteio, uma vida sem mobilidade social, onde quem nasce pobre, preto, mexiço está destinado a ser pobre pela vida inteira, salvo algum golpe do destino, como ganhar na loteria, virar jogador de futebol ou artista de sucesso, mas que de repente, durante os governos Lula e Dilma, receberam os estímulos, investimentos e ferramentas para acreditar em si mesmo e se desenvolver, se tornando protagonista da própria história. Por isso, questões como a jornada tocam tão fundo para pessoas como Lumena, mas são distantes e até incompreensíveis para quem já tem o caminho abreviado naturalmente por questões de berço, de herança, de cor, religião e por aí vai. Mas, por um lado, esses estímulos governamentais para crescer como pessoa e como cidadão ajudaram muita gente a mudar de vida e desenvolver habilidades e aptidões que a maioria sequer sonhava a ter, além de um resgate da autoestima, o tal fim do biralatismo brasileiro, a sociedade e a cultura geral não mudam na mesma velocidade e muitas dessas pessoas que puderam estudar graças aos pró-unes da vida, ter sua casa própria graças ao Minha Casa Minha Vida e montar seu negócio graças ao BNDES e outras linhas de financiamento para pequenos empreendedores, encontraram nessas mesmas faculdades e sociedade um caldeirão ideológico da velha classe média claramente incomodada com a ascensão dos mais pobres, que não se traduzia na classe média mudando para o andar de cima dos ricos, e que ficaram anos a fio na orelha dessas pessoas vendendo a ideia de que tudo que conquistaram nesse momento da história do Brasil se devia, única e exclusivamente, ao seu esforço pessoal. E é aí que a coisa pega. Pois quando veio a primeira dificuldade, diante da primeira crise em 2014, esse enorme contingente de pessoas que foi melhorando de vida, de instrução, começou a enfrentar as primeiras barreiras. Se os negócios já não iam tão bem, aquele que ralou tanto para se formar, não conseguia a colocação no mercado de trabalho da função que escolheu, toda aquela ladainha ideológica, vomitada pela classe média de crescimento unicamente pelo esforço pessoal, veio à tona, e as mesmas pessoas que cresceram com a ajuda desses governos passaram a responsabilizar esses governos populares, que claramente os ajudaram a mudar de expectativa de vida pelas suas frustrações, por não conseguirem o emprego que sonharam, sucesso nos negócios e todo aquele ressentimento que não tinham na sua vida de pobre sem grandes ambições, porque não fazia parte da natureza boa do brasileiro o ressentimento e o despeito, brotando em seu lugar essa nova ideologia individualista de classe média, que substituíram por suas raízes culturais, em vez de resistir e lutar em bloco enquanto classe. Partiram para o individualismo burro que enfraquece a todos, onde a ideia central é de que se você vence, vence por mérito, exclusivamente pessoal, mas quando perde a culpa é da corrupção e do governo. Esse sentimento de frustração e ressentimento fica claro quando Lumena usa dentro da casa todo o esforço que fez na vida como escudo de defesa e ataque contra quem, na sua visão, não precisou do mesmo esforço para chegar no mesmo lugar, afastando as pessoas de uma convivência real, humana e afetiva, assim como ao sair do Big Brother, reforça o quanto lutou para estar lá dentro e se preservar lá dentro, da mesma maneira que cirandeiros de esquerda, os famigerados identitários e os bolsominions aqui fora viram escravos de seus discursos e ressentimentos e os usa como defesa para resistir à ideia de que fizeram escolhas erradas, assim como para atacar qualquer um que tente lhes abrir os olhos. E é justamente esse tipo de ressentimento que vimos na jornada de Lumena, que a fechou como uma cebola em uma máscara muito rígida, impedindo-a de se abrir e de se desabrochar quem realmente é, uma mulher íntegra, esforçada, alegre e com virtudes, que contaminou a alma de muitos brasileiros que insistem na defesa de uma escolha errada e foi a de endossar o processo judicial político-mediático da Lava Jato que culminou no impeachment e no massacre do único partido que de fato no poder fez alguma coisa pelo povo, como o bode expiatório de todos os políticos ladrões que continuam saqueando o país a partir da ideologia estúpida de classe média que reduz a política a roubar e não roubar, ignorando todos os acertos em 12 anos de governo que foram cruciais para sua melhora pessoal de vida. Tanto que até hoje tem gente que ganhou muito dinheiro nessa época e se faz de desmemoriado, dizendo que sofreu durante todos os 12 anos de governo petiça, o que é uma mentira deslavada e prova o desvio de caráter dessa gente mal amada e que culminou na eleição do pior político produzido pelo país nos últimos 100 anos. Um homem que é o exemplo encarnado do atraso, do fracasso, enquanto projeto humano, do impotente, do ressentido, mas que foi se elegendo por 30 anos sem produzir nada de útil, apenas se fazendo o porta-voz dos ressentidos e covardes. Entretanto, assim como nos últimos dias, Lumena pareceu se dar conta do mal que o orgulho e ressentimento a fizeram no programa e tomou, mesmo que tardiamente a ponto de evitar sua eliminação do programa, a consciência e decisão de mudar, o que claramente se vê na sua própria mudança de olhar fora e dentro do Big Brother. Repare bem a diferença de expressão e do olhar distante e solitário dentro do Big Brother e vivo, direto, fora do Big Brother, um olhar que busca no outro complexidade, o estar junto, o fazer junto. Nosso povo pode também abrir mão de toda essa raiva e ressentimento que cria uma falsa ilusão de proteção, mas, na verdade, só afastam as coisas boas da vida e dão força a um projeto de país que trata as pessoas como gado, peças descartáveis e vai esmagando a todos, um a um, para alimentar sua fome desesperada por poder, já que o bolsonarismo é a força do fracasso, do parasita, daquele que vive de sugar o outro e voltar a ser o brasileiro cheio de esperança, de garra e, principalmente, solidariedade. É esse o brasileiro que muda essa realidade perversa que só de Covid já matou 260 mil irmãos e irmãs, mais que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki juntas, uma realidade que, em apenas dois anos, cortou todo o investimento público, motor da economia e da geração de empregos para os menores índices dos últimos 53 anos, que viu recordes e mais recordes de desemprego aumentar e não fez nada, que deixou 700 mil empresas irem à falência por quê? Como diz o demoníaco Paulo Guedes, investir nos pequenos não dá lucro, que tudo faz para te convencer a ajudar a sabotar qualquer tentativa de refrear a disseminação da doença e, assim, prolongar o problema que destrói vidas e economia para sempre, que enrola até para vacinar e deixa faltar até ar para as pessoas nos hospitais. Um Brasil com milhões de lumenas que precisa lembrar da força que tem, força que as motivou a superar todas as barreiras com esforço, inteligência e amor, força que fica cada vez mais forte quando uma mão sustenta a mão do outro e vai para cima até mudar essa realidade perversa que está aí. Se o diabo em forma de palhaço quer que você circule para morrer desde que vá ao trabalho de pirraça, saímos todas as ruas no domingo unidos e sem medo até que ele e seus asseclas caiam um a um. Já fizemos isso outras vezes e é passada a hora do povo unido fazer isso outra vez. É hora de chacoalhar e acordar de novo o nosso Brasil. O que é isso? O que é isso?